É comum que as pessoas se envolvam em atos de corrupção, como por exemplo, quando pagamos certo valor para obter benefícios de atendimento ou para conseguir um serviço de forma rápida e desleal. Se pensamos em corrupção de forma individual, pode até parecer um pequeno problema. Mas quando olhamos para o continente como um todo, percebemos a gravidade por trás desses atos. Segundo o Banco Mundial, as práticas de corrupção em África chegam a atingir prejuízos em torno de 150 bilhões de dólares. Só para ter uma noção, esse valor corresponde a duas vezes o dinheiro que é recebido como donativos em África. Mas afinal, o que é corrupção? Como isso afeta o continente africano? Como as pessoas ficam ricas a partir disso? Essas e mais informações neste vídeo. Mas antes, subscreva-se ao canal e não esqueça de deixar o seu like, porque este é o canal Verdades da África. A corrupção pode ser definida como a utilização do poder ou autoridade para conseguir ou obter vantagens para seu próprio interesse, através de dinheiro ou posição social. A corrupção é considerada um crime que causa vários transtornos e perdas à população mundial. E em África em particular. É incrível como após um tempo de dominação colonial, alguns governos não têm compaixão pelo seu povo e continuam a explorá-los. Vamos falar disso mais para frente. Agora vamos entender quais são as possíveis causas para este problema. A burocracia e a demora no atendimento ao público é comum que alguns serviços públicos sejam demorados propositalmente pelos funcionários, isto para fazer com que o público não tenha paciência de permanecer na fila e opte pelo caminho mais rápido. Em alguns casos, a quantidade de documentos a tratar e passos a cumprir para adquirir qualquer serviço é tão grande que as pessoas procuram caminhos mais fáceis para obtê-los. Um exemplo são as filas formadas para tratar um bilhete de identidade ou simplesmente realizar uma consulta médica. Comenta aí se você já passou por uma situação dessa. A espera nas filas se torna tão longa que a pessoa corre atrás de outras alternativas para encurtar os passos. Empresas privadas nas mãos de políticos. Vamos usar um exemplo para explicar e deixar esse ponto bem claro. Em Moçambique, no processo de reestruturação econômica, muitas empresas se tornaram privadas, onde passaram para a mão de membros da elite. Líderes políticos e generais. Essa passagem foi feita com o pretexto de que, graças a estes, o país foi liberto e tornou-se independente. Como se não bastasse, o processo fez com que o setor empresarial tivesse mais influência política. Através do financiamento a campanhas eleitorais e apoiando candidatos que agradeciam posteriormente com favores políticos, facilitando a assinatura de contratos e alvarás. Pobreza. Sem dúvidas, essa é a desculpa mais esfarapada que alguns funcionários públicos e outros agentes econômicos usam para explicar os seus atos corruptos. Muitos deles afirmam que a corrupção é uma forma de prover comida na mesa de suas famílias. Daí me surge uma questão. Imaginemos que um doente esteja na fila passando mal e, de repente, alguém paga para ser atendido antes da pessoa que também precisa de cuidados e, eventualmente, essa pessoa agrava o seu quadro. Será que vale a pena destruir a vida de outra pessoa para poder conseguir dinheiro para sustentar nossas famílias? Até onde vai a nossa busca pela sobrevivência? Essa questão, responda nos comentários, por favor. O silêncio das pessoas que observam. Quase todos os dias presenciamos alguma forma de corrupção. Mas a questão que surge é o que fazemos a respeito disso. Muitas vezes ficamos calados porque é algo que não vai nos afetar ou porque já estamos acostumados ao sistema. Vou ser bem claro nessa afirmação. Quem consente com algo é porque, no lugar da outra pessoa, faria o mesmo ou algo parecido. Mas daí surge o pensamento. Quem sou eu para mudar algo que vem já há muito tempo? Sou apenas um grão de areia no meio de um oceano. Eu tenho um conselho para ti. Apenas faça a sua parte que, cedo ou tarde, você irá colher os frutos das suas ações. A forma de colonização. Um outro assunto que é discutido é a colonização. Alguns especialistas acreditam que a forma que alguns países foram colonizados contribuiu para o surgimento da corrupção em alguns países da África. Para esse estudo, foram usados como exemplo as colônias portuguesas, francesas e britânicas. Vamos começar com a forma de colonialismo britânico. Os britânicos optaram por uma forma descentralizada do poder, em que se nomeavam alguns representantes para governar a colônia. Essa governação era auxiliada pelos nativos da região, o que fazia com que as elites vivessem com conhecimento da existência e presença do povo nativo em decisões de alto nível, como na criação de uma legislação. No caso da França, o colonialismo teve uma tendência mais centralizada, se comparada à forma britânica de colonizar. Esta teve seu poder centralizado em Paris e nas federações situadas na África Ocidental e na África Central. Estas que funcionavam como departamentos do governo francês. Já o colonialismo português não se preocupou em dotar formas de administração e mecanismos de representação alargada da população. Isto significa que o maior problema do Estado colonial português foi a incapacidade de incorporar a população local nos órgãos de administração. A cidadania nunca foi reconhecida às populações africanas e o estatuto de assimilado era tão restrito que funcionava como uma forma de limitar a chegada do povo nativo ao poder. Conclusão Quando comparados os índices de corrupção nas colônias britânicas, francesas e portuguesas, percebe-se que os índices são maiores nas antigas colônias portuguesas. Esse fato é explicado por alguns especialistas por conta da falta de representação dos governos locais pela população. Isso dificultou a experiência de trabalho com logística e outros aspectos relacionados à administração pública. No ano de 2019, foi realizado um estudo com o objetivo de saber a opinião pública sobre o suborno e outras formas de corrupção no continente africano. Neste, foram entrevistados mais de 45 mil cidadãos em 35 países que falaram sobre corrupção e experiências diretas de suborno. 60% dos entrevistados consideraram que o governo do seu país está a fazer pouco no que diz respeito à luta contra a corrupção. Uma outra constatação é que os jovens pagaram mais subornos por serviços públicos do que os adultos com mais de 55 anos de idade. Quando olhamos para os rendimentos, as pessoas mais pobres pagam duas vezes mais subornos do que as pessoas mais ricas, segundo este relatório. Os países africanos em que a corrupção está a apresentar valores mais altos do que se comparado a períodos anteriores são a República Democrática do Congo, o Gabão e Madagascar. Seguem-se países como o Quênia, Camarões, África do Sul e Uganda, onde 50% das pessoas entrevistadas acreditam que os casos de corrupção aumentaram a cada ano. Em relação aos países de língua oficial portuguesa que participaram na pesquisa, São Tomé e Príncipe e Moçambique apresentaram valores como 65%, enquanto que Cabo Verde apresentou um menor valor, cerca de 39%. A corrupção acareta várias consequências para as pessoas e o país no seu todo, como atraso ou baixas taxas de crescimento e desenvolvimento do país, aumento das taxas de desemprego, fuga do investimento estrangeiro, elevadas taxas de pobreza, aumento da desigualdade na distribuição da riqueza, baixo investimento no setor social, aumento das taxas de mortalidade, redução da esperança de vida, baixo índice de alfabetização, educação, entre outros problemas que levariam bastante tempo para serem citados. As soluções para os problemas relacionados à corrupção em África são várias. Alguns deles podem ser a conscientização da população sobre as consequências da corrupção. Muitas pessoas não têm noção de que pagamentos extras por serviços públicos gratuitos é ilegal. Uma outra medida a ser adotada é o aumento do salário dos funcionários públicos. Não falo dos funcionários de alto escalão, mas sim daqueles que trabalham diretamente com as pessoas. Estes precisam ser estimulados a repudiar este tipo de atos. Essas são algumas das medidas que os governos africanos podem tomar para reduzir os índices de corrupção. É assim que nós terminamos o vídeo sobre como funciona a corrupção em África. Se gostou do vídeo, coloque nos comentários. Se tem algo a dizer também, por favor, comente aí abaixo. Muito obrigado por acompanhar até o fim. Não esqueça, o objetivo do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.